Preparados para uma explosão de fofura no vídeo de hoje porque vamos mostrar as comprinhas da shem que eu comprei para o meu bedroom drink olha só esse aqui é o guarda roupinha dele cheio de roupinhas e eu comprei mais roupinha deixa seu like aí no vídeo já se inscreve no canal ativa o sininho de notificação vídeo novo segunda quarta e sexta e hoje eu vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei eu nem tirei a embalagem ainda vou falar o preço e a qualidade das peças essa é tudo da shem tá então vou deixar aqui na descrição código de cada peça vocês quiserem comprar então vamos lá que tá aqui ó inclusive olha só essas roupinhas aqui também são da shem ó já nem serve mais tem que fazer a limpa aqui ó tudo da shem ó tudo isso aqui até olha esse casaquinho ó que eu comprei quando eu tava grávida ainda eu fiz um vídeo aqui no meu canal mostrando enxoval dele do coisinha que eu comprei quando tava grávida isso aqui ele nem usou ainda não sabe que eu comprei tamanho errado né não sabia quantos que ele ia nascer e olha só isso aqui é shem a gente não não sei se você quer tricô e aqui estão as atuais comprinhas vamos ao mesmo pacote calma aí que tem mais vocês verem nem tirei da embalagem ainda calma aí que tem mais tá você tem que pegar em outro lugar então vamos começar com as comprinhas eu anotei aqui todos os preços para falar para vocês vocês não tem maturidade o tom tem chapéu para usar no verão olha que coisa mais linda meu deus que coisa mais linda gente sério eu gostei dele porque ele é bem clean assim sabe né aquele chapéu cheio de coisinha que ele usar no verão só que coloca aí nossa na minha cabeça que charmosa olha só 25 reais eu paguei mas com esse chapéu bonito né estamos chegando no verão né ele vai para a praia com sunguinha e fralda aqui ó vocês podem ver que a mãe não gosta de jeans né só temos jeans praticamente então vou mostrar para vocês esse aqui que é uma jaqueta jeans e eu fiquei encantada com a qualidade dessa jaqueta porque ela é bem grossa olha isso meu deus do céu meu deus meu deus deixa eu ver quanto tu acha que custou 200 reais 200 reais tu tá louca não tem coisa assim olha aqui a qualidade da jaqueta 93 reais essa jaqueta e olha a qualidade dela nossa é grossa cara é bem grossa eu achei ela muito linda tá aí eu comprei maiorzinha para ele usar nossa ele é alemão para ele dar tipo quase um aninho assim sabe não passasse eu comprei mais coisa jeans comprei muito jeans dessa vez não achei porque da outra vez eu comprei só fricô então comprei bastante jeans olha que coisa nossa ai meu deus gente que coisa mais fofa como é um macaquinho né para ele usar com uma com bode e tenha os tênis brancos dele já monta ali vamos montar o look não olha esse menino é uma centopeia da nike meu deus da nike e vamos colocar uma camiseta aqui ó é tudo roupa que o tom tem nove a doze meses ele não tem coisa branca gente pega um branco né claro claro não gente não tem comprar mas vamos por esse aqui por baixo vai usar concorrentes adidas e nike adidas e nike mais coisa mais linda olha isso quanto parte que custou esse aqui sério sem reais setenta e um reais esse macaquinho eu paguei tá bem bonitinho e o próximo conjunto é esse aqui ele é um conjuntinho bem verão comprei para esse verão agora ó porque ele é bem fresquinho que cheiroso né olha ele é bem fresquinho olha só por no chão olha que lindo que fica bem bem vai olha o chapéu cadê com o chapéu ai ele tem slide né olha esse look é muito fofo gente não e detalhe né uma havaiana vai combinar uma havaiana né mas o slide tá tão lindo o slide para ir no shop e o havaiana para ir para a praia ó a não gente que coisa mais linda amei esse aqui ele custou 41 reais agora a gente vai para o próximo o próximo é jeans também ah sério não é que assim na outra vez eu comprei tricô dessa vez foi só jeans na próxima vez vai ser malinha entendeu mas olha que lindo é para maiorzinho esse eu comprei para tipo um aninho olha que lindo não quase dois seja não sério a não tamanho que o tom tá realmente um ano escrito mil e é bordado mil esse aqui ele custou 60 reais custou esse aqui olha que lindo ele dá tanto para menino como ele dá para menina também ó eu comprei bastante coisinha no sexo por exemplo assim ó esse aqui dá para menino da feminina entendeu então eu gosto porque olha esse aqui também ó dá para os dois né bem bem legal e o próximo vocês vão virar porque é algo muito fofo olha a coisa mais fofa é um romper e você usa com essas meias assim ó comprei só tem que ter as duas meias tem que ter as duas meias olha que coisa mais fofa lindo né de ursinho deixa eu ver quanto que eu paguei que foi bem baratinho olha só 35 reais eu paguei muito fofinho né já pega já comenta agora aí se você já comprou alguma coisa na shane comenta eu quero saber quem compra ou se você ainda não conhecia e a gente trocar a experiência até agora eu gostei de de todas as peças a qualidade de todas é supriu a minha expectativa agora a gente vai para próxima e aí gente olha esse conjuntinho olha que coisa mais linda que fica no bebê fica assim ele custou 53 é uma calça com uma t-shirt porque ele tá com pouca calça sabe e o bom de calça que você consegue usar com outra outra blusinha e tal olha que coisa mais fofa vou por no chão para vocês verem bem bonitinho olha isso que coisa mais linda olha quem chegou a igreja você veio fazer parte do vídeo olha que ele quer um olha que lindo olha como é que vem com o acabamento aqui do ladinho para você conseguir abrir colocar na cabeça do bebê entendeu mas mais fácil né mas tá achei muito legal gente 53 reais esse conjunto muito diferente e bem lindo o próximo eu comprei dois igual eu acho que é um sinal vou ter gêmeos olha isso e o mesmo tamanho ainda se fosse um diferente eu comprei dois exatamente igual nem a cor nem o tamanho mudou e que deu com a minha cabeça não dá nem para usar diferente porque é o mesmo tamanho gostar eu amei tanto que eu comprei dois eu amei tanto que eu comprei até dois né vocês viram ai esse aqui é lindo eu amo tricô como vocês podem ver e muito tricô então eu não podia deixar de comprar porque lá na gente tem muito tricô lindo mais lindo que o outro só não comprei mais gente porque vai começar a vir o verão tanta roupa nesse guarda-roupa e você tá de pijama ainda agora bom o próximo look é esse aqui de tricôzinho olha que gracinha olha coisa mais fofa é um romper também porque eu adoro romper esse aqui ele custou 50 reais ele é todo de tricô todo trabalhadinho tá vendo deixa eu montar o look porque eu vou montar aqui no chão porque fica bem bonito com 634 vocês verem como vai ficar bonito coloquei uma blusinha de golinha daí vai romperzinho assim ó tá vendo e a 634 que é uma meia assim e um tênizinho branco esse é o look que é fofo né parece um robô tem também esse romperzinho aqui gente 36 reais olha que coisa mais linda bem verãozinho o tecido dele é bem esse já é bem fininho tá ó o tecido é quase transparente tá vendo mas eu achei ótimo porque no verão é bem fresquinho né também é um romperzinho ó como vocês podem ver o que eu tenho aqui romper romper mais um romper outro romper meu Deus a gente tem de cada cor porque eu amo eu acho muito fofa em criança essa jaqueta aqui ele vai usar tanto que ela vai sair andando sozinha porque eu achei ela tão linda e a qualidade dela eu achei linda demais também já vamos começar a usar cedo porque a gente comprou a roupa grande que ia causar por muito tempo né olha que coisa mais linda assim ó ai meu Deus eu achei que estileira cara mas não tá bonito com esse pijama deixa muito like aí nesse vídeo pra gente pagar mais roupa pro tom compartilha esse vídeo com alguém que esteja grávida ou tenha um bebê então é isso deixa muito like um beijo e até o próximo vídeo e aí